Bem, pessoal, falta de vacina em vários postos de saúde, vacina contra a Covid, né? Muita gente colocou aqui no canal e realmente fui ver, será que é exagero, fake news ou está acontecendo mesmo? E realmente está acontecendo. Se você colocar aí no Google falta de vacina e notícias, você vai ver várias cidades dizendo que estão faltando vacina, pessoas também aqui nos comentários têm colocado. E realmente, o que é que aconteceu, né? O governo agora comprou novas vacinas e ficou esse gap das vacinas antigas que tinham sido compradas para as novas que estão chegando nos próximos dias. Por isso, alguns postos estão encontrando essa falta de vacina que deve se regularizar. Lembrando que o fato do Brasil ter tido uma má aceitação da vacina, a população não foi tomar dose de reforço, né? O governo também demorou de comprar as novas doses atualizadas, né? Fez com que acontecesse esse gap. Então, realmente, houve uma falha, não tenho dúvida que isso aconteceu, né? Inclusive, se você colocar aí, você vê várias entrevistas do governo falando isso, que estão chegando novas vacinas, que as vacinas atualizadas, né? E expondo realmente que ficou esse intervalo de vacina antiga que tinha sido comprada e o tempo de chegar a nova vacina. Lembrando, não é uma vacina nova que foi feita agora. A gente tem desde janeiro já liberação, muita gente utilizando a vacina nova, né? O Brasil até demorou tanto de comprar como demorou agora de chegar a vacina, mas eu acredito que o fato maior foi essa demora de compra, né? Alguns falam que como tinha muito estoque da vacina antiga, talvez fosse um dos motivos da compra, mas não dá pra gente ter certeza se foi isso. Mas o ideal é que já tivesse que comprar. Se você tem uma vacina nova que protege melhor e a gente viveu uma onda de Covid, e o interessante é que as pessoas já tivessem tomado a vacina atualizada. Mas o fato é, não dá pra gente falar do passado, dá pra falar do agora. A vacina nova está chegando. É mais um motivo pra você ir no posto de saúde e tomar essa dose de reforço da vacina. A vacina esse ano tem sido para grupo específico, né? População pediátrica, população da terceira idade, em algumas situações específicas. Acredito que o governo deve liberar a dose pra todo mundo em breve, mas não dá pra gente ter certeza disso, né? No momento tem sido de grupos específicos, né? A da dengue também tem sido de grupos específicos, né? A vacina da gripe deve ser liberada pra toda a população. Veja na sua cidade como é que ela está. A dengue, só outro detalhe, já que vocês estão perguntando sobre vacina, sobre escassez e tal, está pra população de adolescentes, mais de 10 a 14 anos, mas poucos foram tomar. Então estão sobrando vacinas. E o Ministério da Saúde já liberou algumas cidades, já estão fazendo isso, liberando pra maioria da população, entre 4 e 59 anos. Mas aí, a vacina próxima de vencer tem um monte de regra. Eu espero que o governo compre pra todo mundo, porque a dengue realmente tem sido o caos, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.